Oi pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui hoje para dar continuidade aos nossos conteúdos, da nossa disciplina. No primeiro vídeo, conversei um pouquinho com vocês sobre internet das coisas, trouxe alguns exemplos para vocês começarem a se familiarizar com esse conteúdo. Como eu já abordei nos outros vídeos para vocês, vou trazendo um material bem simplificado, mas que abranja todos os conteúdos para vocês realmente entenderem e quais são as facilidades, as aplicabilidades desse conteúdo na gestão pública e inovação. Então, trago exemplos muito práticos e espero que vocês compreendam um pouquinho mais, tá bom? Deixa eu só... aqui a minha tela, tá? Vocês vão continuar me vendo e vendo os conteúdos aqui do ladinho, né? Aqui na tela toda e eu vou estar por aqui ainda, tá? Gosto de fazer esse tipo de conteúdo, eu acredito que os alunos é uma maneira boa de vocês me verem, né? Conversando com vocês, mas também acompanharem os conteúdos, tá certo? Então, o que eu vou trazer agora, então, nesse material mais breve? Internet das coisas, diferentes visões e conceitos. Então, realmente, eu vou trazer conceitos e algumas visões de autores que também já pesquisam, já abordam a internet das coisas ou internet of things, né? Não posso esquecer de falar também o nosso termo em inglês da disciplina, tá? Mas eu prefiro falar internet das coisas, tá bom? Aqui, iniciando, internet das coisas, ali como dizem os autores, é um termo um pouco confuso, porque as pessoas acham que muitos elementos são internet das coisas, e não só a palavra, e sim, internet of thinking em inglês, né? Um termo em inglês, porque ele vem, né? Os princípios históricos, a linha histórica vem da língua inglesa, né? Vem de pesquisadores e de estudiosos de outros países, não do Brasil, né? Não que o Brasil não tenha seus pesquisadores, mas os primórdios e o início dos termos, eles são derivados da língua inglesa, né? Então, como diz ali, não está bem definido nas pesquisas científicas, nas conferências, na academia, né? Na universidade, o que que esse termo internet das coisas? Então, ainda não está muito bem definido, e existe um debate filosófico muito grande, isso desde 2011, sobre o que realmente, né? O termo internet das coisas e qual a sua definição. Então, aqui do lado, né? do material, tem uma listinha com industrial internet, smart cities, future internet, physical computing, entre outros aqui, ó, web 3.0, né? Então, esses termos, se vocês virem, né? Eles em materiais, em outros livros, em outros artigos científicos, vocês já vão entender que se trata da internet das coisas, mas com outros, com outras terminologias, tá, pessoal? Então, vejam que é um estudo de 2011, os autores, mas que em 2017 também foi complementado com alguns outros termos, tá? Então, não se preocupem, se vocês reconhecerem algum desses, vocês já vão saber do que se trata, que é a internet das coisas, tá bom? Né? Eu tenho que trazer conceitos, trouxe, eles são um pouquinho extensos, mas se vocês depois lerem com calma, e agora aqui durante a minha explicação, vocês vão ver que eles são praticamente muito parecidos, mas existem alguns elementos, assim, que um difere do outro. No primeiro caso ali de conceito, mesmo de internet das coisas, na literatura ou na pesquisa, diz que é uma infraestrutura de rede global que interliga o objeto físico com o ambiente virtual. Lembram dos exemplos? As smart TVs, os celulares, os tablets, relógios, casas inteligentes. Então, é um objeto físico, no caso um celular, por exemplo, que dentro dele tem um ambiente virtual, e esse ambiente virtual explora todo esse aparelho, por como? Capturando dados, né? E a partir desse dado, o telefone, a TV, o tablet conversa com a gente, então tem uma capacidade de comunicação, né? Uma conversa, às vezes até a inteligência artificial dos telefones celulares conversam com os seus usuários, né? No caso, por exemplo, no iPhone, é a Siri. Alexa, né? A Alexa, né? Um aparelho que você comanda por voz, né? E ele tem capacidade de comunicação com as pessoas, né? Então, essa infraestrutura inclui a internet, se a internet não conseguiríamos ter internet das coisas, e toda essa evolução que a gente vem acompanhando diariamente com os equipamentos, com os aparelhos, com toda essa tecnologia do nosso dia a dia. né? E essa evolução também faz um desenvolvimento de rede. Então, ali diz assim, ela oferecerá a identificação de objetos específicas e capacidade de censuramento e de comunicação como base para o desenvolvimento de aplicações e serviços independentes cooperativos. A Alexa, por exemplo, ela é independente e tem um serviço cooperativo, você pode comandar ela de onde você está, né? Então, é um desenvolvimento e é uma aplicação. Então, quem será que foi a primeira inteligência artificial nos aparelhos de telefone, usando internet, né? Então, a gente pode, vocês podem ver aquele material que eu trago para vocês ali, que é um, é uma linha histórica do desenvolvimento da internet das coisas. Quando foi o primeiro elemento? O que foi esse primeiro elemento físico? Então, quem tiver curiosidade, procura o material lá que vocês vão entender um pouquinho mais. E daí, finalizando aqui esse primeiro conceito, esses serão caracterizados por elevado grau de captura autônoma de dados. Opa! Falei algo do lado do meu celular, eu ainda não consegui, eu ainda não fiz desabilitar isso no meu celular. E vocês já devem ter vivenciado isso. Eu falo algo, automaticamente chega uma mensagem ou de um dos meus aplicativos, ou começa a aparecer nas minhas redes sociais, de algo que eu falei perto do telefone. Então, está capturando, sim, né? Quando eu, as, as, quem gosta de comprar sapato, né? Procura lá um modelo de sapato, ele vai ficar aparecendo por um bom tempo ali nas minhas, nas minhas, nos sites que eu abro, né? De pesquisa ou de busca, aquele sapato vai ficar aparecendo para mim, martelando ali, por que que você não compra ele? Então, é essa captura de dados, né? Transferência de eventos, conectividade e interoperabilidade da rede. A captura de dados, a gente, eu vou falar um pouquinho ainda sobre segurança de dados num outro material, tá? Não se preocupem. Ainda a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a utilização correta dos dados pessoais de algumas pessoas, de acesso a aparelhos remotos, né? Que a gente tem que pensar também. Mas isso está, né? Dentro desse conceito. Já o segundo conceito aqui, também fala que é uma infraestrutura de rede global, como na primeira, que tem capacidade do quê? Autoconfiguração. A gente treina o nosso celular, a nossa TV smart, programas específicos na área de saúde, na área de segurança, na área de logística. A gente configura, né? Tem uma autoconfiguração desses protocolos de comunicação. Então, a gente vai alimentando, né? E trazendo um padrão dentro desse ambiente da internet e das coisas. E daí aqui fala nas quais são coisas físicas e virtuais que têm identidade. Será que realmente tem identidade? Tem atributo físico? Personalidade virtual? Eu acredito, né? E eu pesquisei que essa autoconfiguração, a gente já vai fazendo esse padronização desse personagem virtual também. Usam interfaces inteligentes e são completamente integradas na rede de informação. Então, a lei da rede da internet existe a rede de informação. Na IoT, né? Não lembrem, não se esqueçam que internet das coisas, internet of think, IoT, é esperado que as coisas se tornem participantes ativas do negócio e dos processos de informação e sociedade. No quais eles são capazes de interagir, de se comunicar e tendo com isso uma troca de dados e informações sobre esse ambiente, sobre essas pessoas, sobre um evento. Aí fazendo entre o mundo físico e real, né? O mundo físico e real, criar serviços com a intervenção ou não das pessoas, né? Humana direta, intervenção humana direta. Então, o que que quer dizer? Então, como eu disse, vamos alimentando a nossa rede de internet das coisas e esse ambiente vai se moldando entre nós, né? Entre as pessoas. Um exemplo muito claro aqui para esse segundo conceito, quem é aqui de Guarapuava, eu sei que tem muitos, os alunos são de diversos lugares aqui do Paraná, mas aqui em Guarapuava, durante a pandemia, a Prefeitura Municipal lançou a SARA, um ambiente virtual que filtrava o atendimento no COVID, né? Com quem tinha COVID. Perguntava sobre febre, perguntava sobre sintomas, e ela direcionava essas pessoas ao atendimento, a apenas isolamento, fazer exame. Então, era uma inteligência artificial que ia sendo alimentada, né? Por pessoas humanas, né? Então, tinha uma interação humana direta para poder ela trabalhar. Então, tinha muitas informações que eram alimentadas para ela, né? Então, davam para ela se alimentar, vamos dizer assim, né? E a partir dessas informações, ela fazia essa filtragem. Eu imagino que muitas cidades do Paraná ainda trabalhem com essa informação, aqui ainda continua, ela não acabou, essa inteligência artificial que é a SARA, na área da saúde. Então, vocês já devem ter conversado com muitas inteligências artificiais, mas em algum momento a gente também tem vontade de conversar com uma pessoa mesmo, naquele atendimento no banco, naquele atendimento que você fez uma compra e não chegou produto, lá em qualquer empresa, né? Então, todas as... a área comercial, agora que está envolta na internet, e a área da gestão pública, né? Da área pública, prefeituras, hospitais, universidades, escolas, já estão trabalhando com a inteligência artificial nesse sentido. Então, a inteligência artificial entra dentro desse conceito de internet e das coisas, tá certo? Não quero me alongar muito, né? Eu estou gravando as aulas, gente, mas não ligue se vocês ouvirem os gritos. Os meus vizinhos têm crianças, né? E vocês sabem que criança gosta de brincar e eles brincam gritando. Mas não tem problema. Aqui, então, continuando, as definições internet das coisas que eu explorei agora com vocês, incluem apenas as tecnologias. E não se preocupam com o fator humano nesse relacionamento. O que isso quer dizer? Então, quando eu falei ali da forma como os dados são coletados, se eles são coletados corretamente, qual que é a segurança com os dados, essas teorias não pensam nisso, tá, gente? É isso que vocês precisam ter isso muito claro, né? A definição reúne diversos fatores que são a base da internet. Uma rede global, que é composta por objetos conectados, que agirem por conta própria com ou sem supervisão humana. Então, vejam que foge do humano é apenas a tecnologia, esses conceitos que eu trago para vocês. Mas, no decorrer das aulas, a gente vai trabalhar a questão da privacidade também. Tá, tá, agora a gente já chegando nesse fim, né? Nesse reto final desse vídeo. Não quero me alongar muito para vocês poderem assistir todos os vídeos com calma e tranquilidade. Quais são as aplicações internet das coisas? Vejam essa imagem aqui do lado. Essa imagem traz N exemplos de aplicações de internet das coisas. Então, são inúmeras e diversas áreas que permeiam o nosso dia a dia e que podem nos ajudar e que podem beneficiar uma população, uma cidade, uma determinada comunidade, né? Ou uma determinada única pessoa, né, gente? E agora existe já o termo smart world, né? Smart do mundo. Então, vejam aqui todos, eu já vou passar para o próximo slide e vou falar sobre cada um um pouquinho, né? O smart world permite que a computação se torne invisível aos olhos do usuário, por meio de uma relação entre homem e máquina, tornando o mundo mais eficiente e eficaz, né? Então, é invisível que a gente trabalhe e esteja inserido nesses elementos de internet das coisas no nosso dia a dia, tá? Então, aqui eu trago alguns exemplos para vocês. Bens de consumo, já lá no primeiro vídeo, já falei das TVs, celulares, carros inteligentes, casas inteligentes. Na área da saúde, né, o e-health fitness, ali como exemplo. O monitoramento e controle de frequência cardíaca durante os exercícios. Monitoramento de condição de pacientes em hospitais. Esses equipamentos de bioeletrônica com cuidado de saúde são internet das coisas. No caso do transporte inteligente. Condição de tráfego nas estradas. Rotas melhores, né? Nós temos o Waze e o próprio Google Maps. Ele diz qual que é a rota melhor para a gente se deslocar até um determinado local, né? Monitoramento remoto de veículos de carga, principalmente. As condições de trânsito na rodovia, né? Todas as plataformas de transporte que nós conhecemos. Uber 99, Carona, blá, 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 car. Eles entram nesse transporte inteligente. Já a distribuição de energia elétrica também. É o acompanhamento da instalação. As subestações inteligentes, a distribuição automática. A medição também remota de relógios residenciais. As casas inteligentes, como eu já falei com vocês lá no primeiro vídeo. A gente consegue controlar o nível de controle de uso de energia elétrica, de água. Os equipamentos inteligentes dentro dessa residência. Equipamentos de segurança. Tudo isso entra nas casas inteligentes. Distribuição e logística, né? O smart e-commerce. Temos um exemplo muito, muito grande aqui no Brasil, que é o mercado livre, né? Eles investiram muito na distribuição e logística dos seus produtos relacionados ao e-commerce. Então, relacionados à internet das coisas para gerir o negócio deles, né? De uma melhor forma, com maior segurança, com maior agilidade e rapidez, tá bom? Segurança pública, monitoramento de cargas perigosas, monitoramento das vias públicas, das estruturas públicas, né? Prédios, escolas, universidades. A indústria de manufatura fica um pouco de fora aqui da nossa gestão pública, mas... Alguns elementos que são usados na indústria de manufatura também podem ser utilizados dentro da gestão pública. Economia de energia, controle de poluição, rastreamento de produtos, monitoramento de condições ambientais. Então, são elementos relacionados à indústria e manufatura, mas que nós também podemos aplicar no nosso dia a dia como gestores públicos, né? E quem ainda está pensando em entrar nessa área de gestão pública, trabalhar com gestão pública e inovação, também pode utilizar de alguns elementos de indústria e manufatura, tá? Gestão de agricultura e recursos naturais. Mas a agricultura, ela vem há muito tempo já trabalhando com a tecnologia para benefício do produtor rural. Tratores mais inteligentes, colheitadeiras que perdem menos grãos, plantadeiras que também não perdem grãos na hora de plantar. Todos esses elementos também na gestão da agricultura, né? Plantio, colheita, toda essa parte, né? Nós somos, a Paraná é um estado da agricultura, né? Eu acredito que todo mundo já tenha ou ouvido falar ou vivenciado algo relacionado à gestão de agricultura e recursos naturais. Para finalizar, falando bem específico na gestão pública, temos as cidades inteligentes, né? Monitoramento de estruturas. Teve um terremoto no Japão, né? Ontem. Monitoramento de vibrações, condições dos edifícios. Esse é o monitoramento de estrutura. Já temos também o controle de energia elétrica. A iluminação pública inteligente é um dos exemplos. A energia elétrica só é ativada no horário específico que começa aquela penumbra do fim da tarde e desliga de manhã quando já começa a ter mais luminosidade. Aí no caso da segurança, né? O gerenciamento de controles de incêndio, sistemas de anúncios públicos para tragédia, também utilizado a internet das coisas. No transporte, como eu já falei aqui, entra mais um pouco. Estradas inteligentes, desvios de acordo com as condições climáticas, controle de acidentes e engarrafamento. Já entram os estacionamentos, né? As vagas rotativas, informação em tempo real de vagas nos locais. Isso é muito legal também. Geralmente usado em shoppings, mas a gente também pode usar em vias públicas também. E, deixa eu tirar aqui um pouquinho. A gestão de resíduos. Isso muito particular da gestão pública municipal, que é a responsável pela gestão de resíduos. Então, a gente pode ter caçambas inteligentes, que otimizam a coleta de lixo, a parte de separação. Então, a gestão em si de resíduos, tanto orgânicos e não orgânicos, dentro da gestão pública. Coleta de materiais como liquidificador e velho, máquina de lavar, esses equipamentos, computadores antigos, impressoras, tudo isso na gestão de resíduos. A gente pode trabalhar também dentro da gestão pública e inovação. Espero que, com esses exemplos, vocês já consigam se familiarizar um pouco mais. Não podemos esquecer. É algo físico, mas interligado à rede, que processa dados e que coleta dados, ou coleta sozinho, ou tem a alimentação direta de um humano para alimentar essas informações, para que toda essa gestão inteligente de cidades, das nossas atividades, aconteça da melhor maneira, tá certo? Vou finalizando por aqui. E a gente vai, daqui a pouquinho, já se encontrar no próximo vídeo. Até mais, beijo e beijo. E a gente vai, daqui a pouquinho, já se encontrar no próximo vídeo.